E aí, galera! As belezma! Vamos assistir agora mais uma partida da Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate, a quinta etapa. E pra não perder nada de Mortal Kombat 11 Ultimate, é só você se inscrever aqui no Warner Play. Agora a gente vai ver a partida do King vs. Nerd. Dois caras que jogaram demais essa quinta partida e eles escolhem personagens parecidos. Quem será que eles vão escolher, o Buyu? Fala pra gente aí! Lembrando que, cara, tem Jade. Os dois jogam de Jade, os dois jogam de Cetrion. Então são jogadores que têm personagens parecidos, mas estilos diferentes. A gente sabe que o Nerd é um jogador muito ofensivo, que gosta de criar distâncias. Mas a gente já tá vendo aí que o Nerd vai manter a Cetrion. E o King vai tentar trazer a Jade, que já jogou contra uma Cetrion e jogou muito bem, que acabou eliminando o Gui aí nesse domingo, que é pra mim a grande Cetrion brasileira em Speed. Sim, foi muito bem e eu acredito que vai se manter. É uma match legal aí que a Jade consegue fazer uso contínuo, um bom uso dos seus recursos. Agora, vamos ver se o Caio, o Nerd, ele consegue espaçar o que é muito difícil, tendo em vista o estilo do jogador, do seu adversário. Vamos ver o que rola, cara. Estão ansiosos por essa luta. Mas ele não as responde. Inclusive, essa noite só teve o Lutão. Vamos nessa, então! Jade contra Cetrion, valendo a vida, é isso! Aquele seu Flash. Trabalhando bem agora, vamos ver. É a grande Final Losers. Penúltima luta aqui da nossa tarde. Faz ali o seu Polidense. Olha só, cara, perfeitinha, maravilhosa agora do Sr. King. Aplica ali o seu Buff agora, o momento agora é dele. Faz ali a perfeitinha, vai ficar complicado. Agora vai se defendendo o jogador de Cetrion. E a luta agora vai ficando mais lenta, mas realmente a Jade do... A Jade do King é muito preparada pra enfrentar a Cetrion, Speed. É verdade, Bu. Dá pra ver isso claramente. Ele é tranquilão. Ele não tem surpresas, né, contra a Cetrion. E não é muito comum isso acontecer, não. A Cetrion é um personagem muito difícil de se jogar. Olha lá, ele aperta o botão, pega o turno dele de boa, dá o grabzinho, né? E aí provavelmente já vai ir pra cima de novo, mas tomou. Iiiiiiii! Rowei, cap e fota o blow! Assina essa pintura que eu quero ver, que é o seguinte, ó. Nerd fazendo um primeiro round muito forte. Mostrando como se utiliza o campanço do MK Ons'Pitch. É, meu amigo, ele fez o rollzinho, né? Já chegou apertando o botão. E é justamente o que precisava ser feito. Muito bom. Vamos ver agora ele trabalhando, mas o round foi roubado. A Jade tá jogando bem a match, ó. Vem trabalhando no sapatinho. O Tamanco vem descendo o aço. Boa defesa agora do Nerd. O que ele é um excelente grab? Consegue, dá de novo. Dá de novo o que ele gosta, vai condicionando. Faz um wake-up 3 agora. Muito bom, tá vendo agora esse o Nerd. Trabalho, o round é muito forte. Faz o 50-50 da mentira. E é isso, confirmado. 1 a 0 aí pro Nerd. Utilizando todas as ferramentas aí, a sua dispor. Jogou muito bem. Mas eu volto a salientar que o King pegou um personagem bom e tá jogando a match certinho. Ah, ele tá fazendo certo. É que realmente... Agora parece que inverteu, né? Essa questão de apertar o botão. Nesse momento, o jogador de Jade, ele tá indo bem. Faz os staggers. Dá o grab, como a gente citou aqui. Só que na hora da decisão final, o jogador de Cetron tá sendo melhor. Tá conseguindo espaçar melhor. Tá conseguindo controlar a distância. Se ele apesar de curto, a gente tá vendo muita trocação, como a gente imaginou, né? Mas o personagem é bom. A Jade é legal. É só manter o ritmo e tentar acertar aí nas decisões finais, né? A gente não tá vendo ele usar o no truque. É um risco, é. Mas talvez seja interessante aí contra a Cetron. Não sei. Vamos ver o que que rola. Então vamos nessa, então. Repetindo o pique. Cetron contra a Jade. Vamos nessa! Agora é valendo, hein? Let's go, papai! Rapaz, 1 a 0 então, cara. E assim, né, cara? O cara pra vencer Cetron nessa tarde aqui é ele, Speed. Tá com o personagem certo. Ele joga bem a match. Venceu o Gui de forma convincente. Mas como a gente falou, cara. Essa Cetron é diferente, né? O Nerd é um jogador que tem no cartel dele, né? Ele joga também de Frost, que é um personagem muito ofensivo. E ele traz isso no gameplay dele. É o gameplay dele. E ele é não só o estilo, mas ele é muito forte nisso, né? Ele pressiona e espaça quando precisa. Mas parece aí que o jogador de Jade começou a melhor. Olha só o P1 do povo, hein, cara? O Whip Punish é o que a gente falava. Ele joga muito bem, ó. Faz o Nerd e agora vai se defendendo muito bem. Faz a Liga só perfeitinha. Olha a punição maravilhosa. Agora baixou maravilhosamente. Agora o jogador de Cetron. Faz a Pototec e não tem a punição. Agora com 50 segundos. Vamos ver essa movimentação agora. Olha isso. Tem o P3 agora sensacional do King. E começa agora sim a fazer bons Stegas e Mix-ups. E é isso que faltava pra ele, né? Speed realmente agarrar mais e criar mais oportunidades com Stegas. Justamente. Tentar mudar um pouquinho a aproximação, que é o forte dele, né? Ele tem que dar os Stegas pra ser muito bom. Tudo isso acontece porque o jogador não tem o que fazer, né? Ele manda o vento e passa direto. Mas é justamente isso. É tentar se aproximar e abusar dos Stegas. E entre os Stegas é fazer o Grab, se necessário, né? Olha a linha pontamente punida. Poderia punir melhor, mas a punição é uma punição, né? Punição é punição. Vai fazendo o D1 ali, vai fazendo o P3 agora. Pless! P3. 1D4 agora por o Sr. Nerd. Tá aplicando agora só que o Ferme. Tá tomando o final ali da String. O 50-50 acaba errando. Vem a Vinha agora. O Nerd vem jogando muito bem. Acaba não fazendo boa punição agora do King. Tem o Fatal Blow agora pra trabalhar. Vai espaçando muito bem. O Fatal Blow ali está à disposição. Vem B3 mais uma vez. Consegue o excelente cancel. A senhora vai tentando trabalhar com 30 segundos. Vai tentar evitar o F1. O E veio sensacional. O Arbol Break incrível. Guardou agora o seu Crush Blow. Vamos ver. 24 segundos o E. Olha só a leitura boa. Não consegue. Jogo de arremesso. E é isso, Speed. Dramático. 1x1. Muito dramático, né? Ele pulou ali acreditando que ia vir qualquer golpe aéreo. Não deu certo. O Grab também passou direto. Jogadores passou e pegou no finalzinho. É luta dramática. Dá pra ver que ambos estão equilibrados tentando fazer o seu estilo de jogo valer. A luta tá bem legal. Parece que dessa vez o jogador de Jade tá assistindo uma live e viu justamente o que a gente falou, né? Tentando abusar dos Staggers, tentando abusar do Grab também, né? Pra poder manter essa pressão. É interessante que quando ele usa o brilho da Jade, o jogador de Cetron tem que terminar o golpe antes. Não pode fazer o ventinho, né? Senão é punido. E isso acaba fazendo com que ele possa se aproximar um pouquinho mais. Muito interessante. Então é isso, Papito. Tá aí pra vocês. Cara, bem jogado, né? Cara, parabéns aí. A gente falava que na primeira luta, apesar de ter perdido, ele tava jogando muito bem. É um jogador que tá preparado pra match. O nerd, ele tá estudando realmente. É o momento de olhar, talvez, ali pros personagens de bolso, porque o King tá muito bem, né? A Jade entrou muito bem. O King mostrou pra gente, tirou essa dúvida realmente a respeito da matchup Cetron e Jade. A Jade enfrenta muito bem. E vamos ver o que o nerd apronta. Ele tem ali a Frost, tá olhando. E a Frost pode ser aí uma boa escolha, Speed. Eu acho interessante também. Deixa eu ver. Não vi o que ele utilizou de variação, a gente vai ver agora. Mas ela tem os seus recursos, né? E às vezes esses recursos podem surpreender o jogador adversário. Lembrando que tem um médium interessante também, né? A Frost. Vamos lá. Micro explosão, terremoto e broca de gelo. É padrão, né? O estilo que ele joga mesmo. Vamos ver o que rola. Eu acho que pode se sair melhor do que o personagem anterior, Bui. Então, olha só. Ele tem o dive kick, né? Ele tem a broca ali. Launcher, safe. Ferramenta muito forte de pressão. E a micro explosão, que também dá um potencial de dano muito grande. E também faz alguns reestandes muito fortes. Então, aí é uma variação muito ofensiva. Vamos nessa. Vamos ver agora. A questão agora é do botão. Vamos ver agora se os botões aí da Frost vão conseguir realmente ganhar do canudo. Este patch. É, tem grandes chances, né? Eu gosto dessa match aí pra Frost. O Frost, apesar de a gente não ter... Ele não poder abusar, né? Do zone aí também, que a Frost também tem um dano legal pra poder utilizar. Mas é isso. É média distância. Encostar vai manter a pressão. A Jade tem que tentar buscar, né? Alguma oportunidade pra encaixar a sua pressão e manter. E é isso aí, velho. Olha, só cada vez um maravilhoso agora pro senhor King. E foi exatamente o que aconteceu, ó. Mudou o gameplay agora. O King agora vai tentando jogar no B3, ó. Mais uma vez. É plus. Plus, ó. Perfeito. Agora a broca é safe. Muito bom. Whip Punch agora do seu nerd. Que acabou passando seu Touch Blow, ó. Acabou errando, hein? Acabou dropando essa cor. Mas tem um Pato Blow. Agora o jogador de Jade, muito perigoso. 25 segundos. Vamos ver agora a ativação do Buff. Agora é um momento muito complicado, ó. O King é muito esperto. Ele faz o mindgame da ativação. E olha só a reação. Que reação, hein? 9 segundos agora. Tem que ir pra cima. Ó, tá corrido ali. Ele entrou aqui que entrou. Ele simplesmente espera. Faz o que dá. Ele é muito esperto. Só defende. Jogada no... Tronômetro, cara. Tá sensacional o Speed. É, quando a gente fala que a luta vai ser equilibrada, não é à toa, né? E realmente o Mind Reset aí valeu a... Entrou bem melhor. A Frost do que a personagem anterior. E é isso daí. É manter isso. Manter a distância. Já começou pulando bastante. Tem que tomar cuidado. Eu uso o médio. Perfeito. Já joga o adversário pro canto pra manter toda a vantagem pra ele. Agora o seu médio. Tem o Depart do Povo agora. Movimentação interessante. A luta agora vai ficando um espaçamento muito forte. Olha só, cara. Jogando agora um zone. Ih, foi o erro de input ali do rapaz, ó. Trabalha bem. Vai ser o seu life lead. Agora eu confirmo. Agora é o jogador de Jade. Vem o Depart do Povo. Gasta a sua barra. Vem a Broca X. Olha o jump sensacional agora dele. Lá vem o King. Tentando fechar. Trabalhando agora pros dois. Vem agora o overhead. O overhead, D1. Fatal Blow sensacional. Vamos ver. 26 segundos. Vem a vassoura X. Não acha nada. 22 segundos. O Fatal Blow de antiaéreo. Funcionando. E é isso. A placa funcionando aqui na grande Final Losers. Descendo o aço. Mostrando o que que é. Né, cara? É um personagem forte aí. Doce e o Nerd que acabou não utilizando muito bem. Então é isso, ó. Round pra ele. Dois a um. E a gente vai avançando aqui na Liga Latina. Isso aí é loser, meu amigo. Pra você que chegou agora. Seja muito bem-vindo. Chegou na hora certa. Faltam duas lutas aqui. Pra gente finalizar o torneio, cara. Que domingo maravilhoso. A gente já teve Kilesh Nock. A gente já teve Kiescept no Conqueror. Só os monstros aqui da nossa cena, né? Com certeza, Bu. O pessoal tá jogando muito forte. Como eu imaginei, essa Frost aí, ela tá... Eu acho que... Não vou dizer que ela tá mais preparada. Mas os recursos dela mudam totalmente, né? O jogo, né? Então acho que... Utilizou o Fatal Blow certinho. Utilizou os Steggers certinho. Utilizou os médios. Tem tudo pra vencer. E não é muito fácil, né? Encarar uma Frost boa. Porque o espaçamento dela é muito forte. É muito perigoso. Então vamos nessa. Então dois a um, cara. E olha essa Frost. Eu falei pra vocês, hein? Ele tem a Frost forte. A gente já cantou a pedra pra você. Muita gente falando aí a respeito. Que Cétrio, né? Que é um personagem que... A Bada é ela. A menina. Jovem. Vai descendo o aço. Passou a Cyndel. E o Nange acabou trofando. Isso eu confirme. Interessante ali o King jogando com a variação bate-cabelo. Com a variação com acesso a um potencial de dano muito alto. E a magia low speed. É justamente o que ele quer. Ele quer tentar manter a distância se precisar. Na verdade manter não. Mas controlar a distância. E se precisar de um dano vai ter ali na mão pra usar também. Jogando bem, hein? Vamos ver. Tá descendo o aço. Tá jogando um que sabe ali. Round pra ele. Parece que a Cyndel funcionou, hein? Rapaz. É aquela mudança, né? A gente fala do Mindset, né? Quando dá uma resetadinha, já complica. E aí vai o jogador adversário se adaptar novamente. Isso é muito comum, né? Descendo o aço. Vamos ver. Vai colocando bom grab. Trabalha muito bem agora ali. Seu espaçamento. O momento é dele. Descendo o aço. Agora vem um pouquinho maravilhoso. Agora da Cyndel. O Cyndel vem trabalhando forte. O Cyndel vem trabalhando. O Cyndel vem descendo o aço. Papal blow pro Caio. Vamos ver que o Caio apronta. Vai jogando o que sabe. Faz o F4 do povo. E é isso. Confirmado. Olha essa luta que temos aqui, meu amigo. 2x2 Speed. Cara, equilibrou, né? É muito bacana quando isso acontece. A gente espera grandes lutas. E grandes lutas a gente recebe. Quando o jogador consegue mudar totalmente o jogo. Usar os recursos do outro personagem, né? Que entra de surpresa aí pra tentar... Literalmente surpreender. Mas não só surpreender, né? Com dano ou algo do tipo. Mas no espaçamento. Na maldade. E, cara, essa etapa da Liga Latina tá, sem soma de dúvida, uma das melhores. Buio. Cara, incrível. 2x2. Não tem o que fazer. Fortíssimo! E a gente tá vendo aí, cara. Uma Cyndel também trazendo o jogo. A gente tá vendo trocas de personagens. O mindgame tá funcionando. Começou a capoeira da Tierlist Speed. Enquanto você passa aqui, ó. Vem a gingada. Vem a rasteira. E, cara, tá funcionando, hein? Funciona. Não tem jeito. Quando o seu adversário pega o seu jogo. E você... A gente sente, né? Quem tá lá sente. Que não vai dar certo. Tenta mudar. Nem sempre funciona, né? Mas, nesse nível, cara, um detalhe ali, seja a movimentação, seja o espaçamento, os staggers, às vezes pode causar justamente essa virada aí. Lembrando pra você, cara, que essa penúltima luta tá 2x2. A gente já teve Cetrion. A gente já teve, cara, Cyndel. A gente já teve Jade. A gente já teve tantos personagens. E essa que é a grande maravilha do Mortal Kombat, né? A gente sabe que é um jogo que realmente traz uma capacidade de troca de matchup muito forte. Cara, não tenho o que falar. São dois jogadores muito preparados. A gente tem aí o Nerd, que sempre jogou de Frost. E é uma Frost diferenciada. A gente tem também o Tico, que joga de Frost. Mas a Frost do Nerd alcançou um nível diferente, né? É uma Frost que estuda muito bem todas as matchups. É um cara que espaça muito bem os botões. Mas, principalmente, a grande Frost, né? O bom jogador de Frost, ele sabe lidar com o neutro, né, Speed? Ele sabe a diferença. Ele sabe a hora de entrar. Ele sabe a hora de zonear. E é isso, cara. Tá jogando demais. E vamos ver, será, se essa Frost vai empinar, cara? Última luta, hein? Eu acho que é nessa hora que o treinamento vale. Às vezes, só jogar não é suficiente, né, Buil? Chega nesse ponto que você tem que pegar o personagem, colocar lá no treino e treinar. Treinar, 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 até entender como é que funciona. Como o Buil disse, entender o espaçamento, o tempo que o botão do adversário vai demorar pra terminar. Porque, às vezes, você acha que é punível ou não é. Tem muito bait. A gente vê muito bait acontecendo, né? Então, é isso aí. Mas dá pra ver que eles estão preparados. Tá cada vez mais... Os players, Buil, estão cada vez mais preparados pra jogar contra a Setel. Então, vamos nessa. Então, última luta aqui pra vocês. Penúltima, aliás, perdão. 2x2, cara. Luta insana. Insana. Jogadores fazendo counterpick. E, claro, que a gente tem o Gustavo Page lá pela Winners. Joga dos aço. Vamos conhecer, então, quem vai ser o segundo finalista aqui do nosso domingo. E eu queria agradecer a você que tá assistindo com a gente mais uma semana. É a quinta semana. Eu tô aqui pela quinta vez do lado do meu grande amigo Speed, pra você que não sabe. O monstro, cara. Criador de conteúdo. Tanto de Mortal Kombat atual como Mortal Kombat clássico. E a gente tá vendo, pra mim, a grande semana da Liga Latina. Eu não lembro de ter uma semana tão hype assim, Speed. Eu também não. Eu acho que as lutas que nós estamos tendo, a vinda do Shinnok, tudo isso, né? Tá ajudando a gente a criar esse hype. Até mesmo as lutas que a gente já vem de clássicos, né? Lutas como Gui, Page, Shinnok, Gui, Shinnok, Konk. Vixe, são lutas que não tem como ficar ruim, cara. Não tem como não subir o hype. E que as próximas semanas sejam ainda melhores. Mas essa semana, hoje ainda tem luta, né? Ainda tem grandes nomes aí pela frente. Ainda vai ter luta. Vamos nessa, então. Última luta aqui. Nerd contra o Sr. Gui. E o King aqui, pra mim, foi uma grande revelação aqui do nosso top 8. Joga dos Aços. Vamos nessa. E voltando com a Capitão do Mato. É isso, ó. Tá descendo o Aço. Vamos ver. A luta agora voltando pra Cetrion. Tá descendo o Aço. Agora vai jogando muito forte. Vem o Overhead. Prontamente defendido. Vem agora o F4. Defendido. Vem ali o Terremoto. Fatal Blow pra ele. Olha só, o jogo da Cetrion voltou a funcionar, hein? Voltou. O cimento vem como? Vem agora a movimentação do Sr. Caio. E olha só, vem agora o Crash Blows. Vamos ver o que ele faz. Ele deixa o dano em pé. Faz o Overhead da mentira. Prontamente defendido. Complicado. Agora o Overhead entrou. E é isso. Vai meter a mão no Raul. Com 45 de vida. Ele compra um comeback. E um best point speed. Cara, é o que eu falo, né? Cara, tudo pode acontecer. O Mortal Kombat 11 a gente não tem certeza de nada até acabar. E ele meteu a mão e confirmou, né? Por isso que é importante treinar esse espaçamento. Treinar os confirmes. E agora valeu a pena. Vamos nessa. Então o match point aí para o jogador. Jogando demais. O King agora vai descendo o aço. Se defendendo ali. Vem agora o Confirme forte. Ele mais uma vez do canto. Mais uma vez agora. Doutrinado. Vamos ver. Agora agora não tem remota. A gente está vendo o F4 mais uma vez. Excelente. Confirme agora do King. Que consegue agora o seu corner. Inteligente. Joga. Acesse por meio da tela. Mas ali 50-50 funcionando. 50-50 de Taubaté. É outra mentira. Match point para ele. Vai tentando imitar. Vem a pedra. Agora é mais acento. Agora é implacável. Vai trabalhando o chip damage incrível. Lentamente pega. Olha o infelizinho para ele. O Grito da Verdade. Ih, rapaz. E é isso. Caiu. Acaba caindo aí na partida. Mas é o seguinte. Spied estava muito bem na partida. Sim. E cara. Parece que ele está jogando diferente do sangue. Está jogando e espaçando muito bem. Sim. É o que a gente tinha citado. O espaçamento em determinadas situações é fundamental. Não é porque não vai dar. Não é porque não funcionou. Com um jogador. Não é que não vai funcionar com o outro. É malícia de jogo, cara. Não tem jeito. E sim. O Caio caiu. Mas não teve jeito. Cara. Mas vamos falar a verdade. O sangue. Olha só. O sangue tentou jogar com essa mesma variação. Contra a Cetrian. E jogou muito diferente. O sangue frio. E para mim. É o cara que mais estuda o jogo. O sangue frio. É o monstro, cara. E olha só, cara. Simplesmente ele está jogando diferente. Está jogando bem melhor. Sim. É justamente isso, né. Às vezes o igual. Funciona diferente na mão de pessoas diferentes. É bem. Tem bastante. Está acontecendo isso com frequência no MK11. Rapaz. Está jogando demais. A gente está acompanhando aí. Lutas insanas. 2x2. O sangue frio para mim é um cara que estuda o jogo. Ele simplesmente jogou uma match muito diferente. O King está jogando bem melhor. Utilizando muito o F4. Utilizando ferramentas que o sangue não estava utilizando. É um jogador que aposta muito também nesses 50x50 da Sindel. Com a magia low. A gente sabe que a opção de overhead é safe. E a opção low ali de magia é extremamente unsafe. E ele sempre no mindgame opta pela opção unsafe. Acreditando realmente na força do set. Oferecendo ele o FT3 de adaptação rápida na speed. É justamente. A força do set. A força do condicionamento também. Acreditando que o adversário vai cair no que ele está acreditando. É bem parecido talvez com o overhead sub-zero. É arriscado você fazer ele com a magia X. Só que se você condicionar o seu adversário só no low. Uma hora pode ser que funcione o overhead. Nesse caso. Como o Buio disse. É um estilo muito diferente do sangue frio. Que é um exímio jogador de Sindel. Mas que o estilo dele funciona. É um estilo bem mais cadenciado. Que se arrisca mais. E às vezes esse arriscar falta para você levar uma luta. Então é isso. Vamos nessa. Então reiniciar a luta. Luta incrível. Cara. A Cetrion voltou. A luta está equilibrada. Mas eu ressalvo mais uma vez. O gameplay da Sindel está diferente. Cara. F4. Magia low. Tem que colocar realmente o jogo. E principalmente a defesa do nerd. Também está insana. Está defendendo muito bem. Reagindo na verdade. A gente está percebendo que ele está levantando. Nos overheads da Sindel. E a Sindel é esse personagem. Cara. Ele tem um dano parecido com o Spawn. É um potencial de dano muito, muito grande. Mas com 50-50. Né. Este Pied. É diferente. É. Os 50-50 mudam bastante coisa. Não é. Os 50-50 estão tudo safe. Mas querendo ou não. Isso é uma preocupação a mais. Na cabeça do adversário. Então vamos nessa. Então próxima luta na tela para vocês. Nerd contra o Sr. King. Aqui pela Luzer. Valendo. Vamos nessa. Olha só o terremoto agora. Ele funciona muito bem o overhead. Consegue o bom. Agora o Sr. King. O overhead agora pontamente defendido. Consegue o grab ali com a falha de fogo. Mas o momento agora é interessante. Olha só. Minha vida. O crush imbrou. Maravilhoso. Agora é do King. Vamos ver a conversão. Ele vai para o dano ali. Prontamente quebrado. Boa defesa do low. Esse defenso agora faz a perpetua. Cria o low. Ele não consegue. Vem agora a magia low. Muito forte do Sr. King. Faz o cancel da mentira. Vem o F4. Vem jogando demais. Vem de novo do corner. Trabalhando. A melhor opção. Está extremamente no stage. Vai ser punido. Deixa o combo em pé agora. Boa defesa do King. Vai ficar no detalhe. 32 segundos. Olha só o lowzinho. Muito bem jogado. Pra entrar em match point o King. Jogou demais. Boa defesa. Esse low é muito perigoso. Ele vem do nada. Você não imagina. Ele soltou ali de uma forma que realmente não tinha como adivinhar. A pressão dele está sendo muito esperta. Ele cancelou a primeira. O primeiro stagger dele cancelou. Mandou grab. Depois cancelou. Mandou poke. Tem que fazer essa variação aí. Pra não deixar o jogador de setor entender o jogo dele. Agora vai cair no D1. Trabalhando o chip dentro. Olha só meu amigo lowzinho. Agora entrando muito bem. O armo break entrou. King agora faz uns 50. 50 overhead. Boa defesa agora do nerd. Agora vai espaçando bem o F4. Acaba pegando o pulo. Mais uma vez doutrinado. Portando o espaço. Não deixa o nerd respirar. O nerd agora não consegue espaçar. Tinta o Telenoyer pra respirar. Mas prontamente interrompido. E o paddle blow vai ficar difícil demais. Capitando o mato. Agora vai ter que operar um milagre aqui na Liga Latina. Tem a pedra ali. Tenta fazer uma leitura. Não consegue. 20 segundos. Agora no relógio. Vem o 50-50. O F4 entrou. Consegue agora o dash em grebe. Falha de fuga. Agora vai jogando demais. Vamos ver. Vem agora o teleporte contestado. Vem o grebe agora pra garantir. E tá muito bem matado. E é isso com direito. A tapinha de luva, Speed. É, mandou a pontinha do cabelo ali pro canto. O jogador de single aí foi incrível. Ele conseguiu dominar totalmente o espaçamento. Quando o jogador de Cetron ia aproximar. Ele tomava a frente e ganhava. Essa aí é a melhor. Deu pra ver que realmente não conseguiu espaçar em momento algum a Cetron. E quando tava perto, vinha aquele low que engana bastante. Não tem como defender aquilo ali no olho. Você já tem que tá abaixado. É muito difícil defender. E foi melhor aí nesse estilo de jogo. Que é o que a gente tava falando. O estilo de jogo dele aí ajudou bastante a vencer essa Cetron. Que foi muito bem também. O estilo de jogo dele aí ajudou bastante a vencer essa Cetron.